Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Olha, eu venho trazer aqui uma novidade pra vocês, a banda Inova, Som, veio trazer aqui uma alegria pra um condomínio aqui na Baixada Santista, nessa época de pandemia, de muitas pessoas que estão em isolamento total, né? Então eles vão fazer uma música aqui, vão animar e eu vou compartilhar com vocês esse momento tão bacana, tá bom? Vizinhos, pra quem não sabe, eu moro aqui, no Bloco B. E é um prazer grande demais nesse momento tão diferente que a gente tá vivendo, né? Poder fazer esse som aqui, a gente também tava com a vontade de tocar da casa. Nós somos a banda Inovação hoje com o convidado, o Reinaldo, que aliás já tocou, a gente já tocou junto tantas vezes. E a gente preparou um repertório que eu espero que agrade a todos vocês, de coisas clássicas da MPB, né? Um pedido mais que especial, que foi quase uma exigência do geral aqui, depois vai ter. A gente vai fazer uma homenagem também pras mães, nada mais justo, né? Pensando no amanhã aqui, no dia de amanhã. Mas, eu vou começar, eu sempre procuro começar com uma canção que me remete a coisas boas e que fale de coisas que a gente precisa muito hoje. Então, vamos começar com a canção do Gil, A Paz. Eu desejo paz pra todo mundo. E que a gente tenha uma noite de paz e alegria. Rapaz, eu vim aqui com você E me atendi um cheio de paz Como se o vento de um tufão Arrancasse meus pés no chão Onde eu já não me enterro mais Rapaz, fez do mar a revolução Invadi meu destino a paz Como aquela grande explosão Uma bomba sobre o Japão Fiz nascer um Japão Na paz Eu perdi, eu perdi 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 Tentei, 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 tentei por nós E só paixão, joga na paz, nosso amor e paz E é que vive, para na beira do céu Onde a prada chegou ao fim Onde o fim da tarde é o mar Onde o mar aleventa em mim Palento de Deus Obrigado, Andrade Alguém 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 A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 É mais que eu sonhava Sou feliz Quero ouvir vocês 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 Amém. Amém. Parabéns. Saúde, paz, tudo que bom. Bora. O final do Andrade. Outra lenda. A guitarra vai estar no Brasil. Espera demais. Tantas palavras. Meias palavras. Nosso apartamento. Um pedaço de Saigon. Um pedaço de Saigon. Me disse adeus no espelho. Com batom. Vai me estrela. Iluminado. Toda essa cidade. Como um céu de luz deor. Seu brilho silencia a todos os sons. As vezes. As vezes. Você anda por aí. Brinca de cinturão. Sonha pra não dormir. Eu me esquecer de mim. Agora é só vocês, hein. Olho pro céu e vejo como é bom. Ver as estrelas. Ver as estrelas na escuridão. Eu me esquecer de me esquecer. Não. Vê as notas. Me esquecer. Anoidecei. Olho pro céu e vejo Como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Passa e gol 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 Música 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 Você viveu também Você já faz parte da minha vida Solta a voz, solta a voz Fica tão difícil 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Três finais Um dia Um dia já foi invadido Na porta da sua casa Que é um beijo invadido Um dia Declamado na religião Que não tem uma noite Vai ser salgado Esse dia Um dia já foi invadido Apenas o nosso amor Quando eu viajar Você carrega nos pôr Fechou no meu estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha senhora Eu gosto de ter medo Um dia Um dia Um dia Declamado na religião E derrota a porta Ainda Bota em volta Ainda Com prazer Dizendo pra cima É sempre um beijo Quero matar Declamado na religião Um mundo Declamado na religião Vai ser salgado Sem Vai ser salgado Declamado Vai ser salgado Declamado E derrota a porta Se você arredondar Aquilo nosso amor Eu fui aviaçar Você carinha no fundo Eu sou o meu estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha senhora Eu gosto de ter medo Declamado Declamado na religião Eu tenho um coração Dividido Da esperança E a razão Eu tenho um coração Que me dá o que não tiver Eu tenho um coração Não consegue se perder Ao ouvir tua voz Pobre coração Enquanto eu tenho Estrabo da ternura Para mim E o cara se me fez Parecer o fundo Do aquário Verde Fazer gordura De amor Para te cantar Passar a noite Dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti Para respeitar De coragem Consigo Fazer seu êxito De amor Na lua Na lua A cigar Essa loucura Dentro de ti Que me dá o que não tiver Por que você tem Só me dá o que não tiver Só me dá o que não tiver Esse coração Não consegue se perder Ao ouvir tua voz Pobre coração Simples clavo da ternura Que nem o Fagner Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário Mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te cantar Passar a noite Dentro de ti Dentro de ti Um peixe Para enfrentar Coragem Consigo Fazer seu êxito De amor Na lua Na lua Passar a essa loucura Dentro de ti Uma noite Para ti Vai assim Passar a essa loucura Esse é o deslansamento. 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 O deslansamento. Mas eu posso imaginar. Esse é o deslansamento. 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 O que é de vocês, Davao? Para vocês, vai! O que é de vocês? Vamos a folha agora, vamos juntos, vai! Vamos a folha agora, vamos juntos, vai! Vamos a folha agora, vamos juntos! Vamos a folha agora, vamos juntos! 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 Vamos juntos!